Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Espero que você já tenha organizado todo o material necessário para esta aula, que você já sabe de qual, qual é o material, é o seu lápis, a borracha e também o seu livro de matemática. Então, organize aí todo esse material e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Turma, nas últimas aulas de matemática, nós aprendemos várias informações sobre a multiplicação. Então, nós vimos em que situações nós podemos empregar, ou seja, usar a multiplicação. Vimos também que os números que estão sendo multiplicados nós chamamos de fatores e o resultado nós chamamos de produto. Aprendemos a fazer o cálculo por decomposição e também o cálculo com o algoritmo usual. Então, nós aprendemos várias informações sobre esse assunto. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas questões, vamos ver alguns exemplos de probabilidade, tá? A possibilidade de um evento acontecer. Então, eu quero que você preste bastante atenção no exemplo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, porque depois tem uma atividade que você vai resolver. Então, preste atenção no exemplo para ficar mais fácil para resolver as questões aí do seu livro. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então, pessoal, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos compreender algumas informações sobre probabilidade. Então, eu trouxe um exemplo para falar sobre esse assunto com vocês. Então, veja aqui essa informação. Leia a seguinte situação. A turma em que Lorena estuda possui 20 alunos que estão vendendo números de rifa de uma bicicleta. Foram feitos 300 números para serem divididos igualmente entre todos os alunos. Lorena fez a lista abaixo para controlar os números vendidos por ela. Então, aqui tem essa tabelinha da lista que Lorena fez para controlar os números que ela vendeu. Então, aqui ela colocou o nome das pessoas que ela vendeu. Ela vendeu aí a rifa e a quantidade de rifa que cada pessoa comprou. Então, veja que a mãe de Lorena, ela comprou Agora vamos ver a questão. Vamos agora resolver a questão de letra A, que diz o seguinte. Como Lorena, como Lorena poderá descobrir qual de seus compradores terá a maior probabilidade de ganhar a bicicleta? Qual é esta probabilidade? Então, turma, para resolver essa questão, eu quero que vocês observem mais uma vez aqui a questão e vejam a listinha que ela elaborou. Agora, eu vou mostrar para vocês uma solução dessa questão. Vamos lá? Veja, a primeira solução é a seguinte. Eu pensei assim. Quem terá a maior probabilidade em ganhar a bicicleta será a pessoa que comprou o maior número de rifas. Olha, olhando na tabela, percebi que quem comprou mais rifas foi Maria. Então, veja, de todas as pessoas que ela vendeu, quem comprou o maior número de rifas foi a Maria. Cinco rifas. Então, Maria, ela terá mais chances de ganhar essa rifa. Como foram disponibilizados 300 números de rifa para a classe, toda a probabilidade de Maria ganhar a bicicleta será de cinco números dentre 300 números disponíveis. Então, veja, turma, entre 300 números que foram distribuídos aí na turma toda, dos compradores de Maria, quem terá a maior chance foi a pessoa que comprou o maior número de rifas. Assim, ela tem mais chances de ganhar. Veja que Maria comprou cinco, então ela tem o maior número de chances de ganhar a rifa, ok? Veja agora uma outra solução. Bem, eu sei que existe 300 números disponíveis nessa rifa. Então, eu montei uma tabela indicando a probabilidade de cada pessoa ganhar a bicicleta. Depois, procurei na tabela quem teria a maior probabilidade de ganhar entre estas pessoas. Então, veja, nessa solução, ele pegou aqui a tabelinha e organizou. Colocando aqui o nome das pessoas, a quantidade de rifas que cada uma comprou e a probabilidade de cada pessoa ganhar. Então, veja que aqui a mãe tem quantas probabilidades, ou seja, quantas chances de ganhar. Ela tem três chances em 300. O tio João, duas chances. A tia Célia, uma chance. A avó, três chances. O primo Vito, uma chance. E Maria tem cinco chances de ganhar. Então, perceba que quem tem o maior número de chances aqui é Maria. Quem terá a maior probabilidade de ganhar a bicicleta, então, será a Maria. Por quê? Porque ela comprou o maior número de rifas. Então, ela tem mais chances. Ok, turma? Pessoal, agora que nós vimos uma noção de probabilidade, eu quero indicar a página da atividade do dia. Então, na página 122 do seu livro de matemática, você vai resolver essas questões para colocar em prática o seu conhecimento sobre probabilidade. Então, você vai resolver essas questões que vai falar justamente sobre esse assunto. Turma, além da página 122, que vai falar justamente do que nós falamos na aula de hoje sobre probabilidade, você também vai resolver as questões da página 124 e 125. Nessas páginas, você vai colocar em prática o que você aprendeu sobre a multiplicação. Então, vai lá e resolve todas as questões da atividade, ok? Quando terminar de resolver, você vai enviar para a sua professora. Não esqueça de fazer essa tarefa. Combinado? Pessoal, essa foi a aula do dia. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e também compreendido essa noção de probabilidade. Essa noção de chance. Quanta chance alguém tem de ganhar alguma coisa, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido muito bem. A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Combinado? Tchau e até a próxima! Tchau! 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 Tchau.